O barulho desse GT2 RS Olhando aqui o R8, isso aqui é um tração traseira Primeiramente que todos sejam muito bem-vindos mais uma vez no canal E no vídeo de hoje eu quero trazer para vocês a continuação do encontro de carro aqui na Porsche do Sul de Orlando E vamos logo para a parte que é mais interessante GT3 991.1, GT2 RS 991.2 E olha isso aqui, carreira GT Olha esse carro, isso aqui é um sonho Olha esse carro Isso aqui é preto sólido, interior preto também Todo o tubo é de carbono Que carro lindo Roda de cubo rápido Olha para segurar a asa, eles deixaram o carbono exposto O escapamento do carro Simplesmente fenomenal Que carro lindo Que carro fenomenal E aqui nós temos um GT2 RS que está Que está coberto Eu acho que ele foi modificado Porque está vendo que tem toda a lateral ali de carbono Roda de carbono Então Eles vão estar mostrando esse carro em breve E agora 918 Spyder Olha esse carro E trocou a roda E trocou a roda, botou roda HRE De cubo rápido Pinça de freio Prata Carbono todo E esse daqui é um pacote Wysack Então você vê Pelas laterais aqui No pacote Wysack Ele colocou o PPF no carro inteiro O tamanho desse pneu 325 Olha o interior desse carro Interior preto Detalhe do cinto cinza Volante de Alcântara Teto de fibra de carbono As saídas do escapamento E agora Do mesmo dono O carreira GT Então Não feliz em ter um 918 Spyder Ele também tem um carreira GT Que sonho Também colocou roda HRE De cubo rápido E o motor do carro Olha que lindo Lindo, lindo, lindo Banco de carbono Esse carro aqui Olha, apesar desse carro ser muito mais barato Hoje em dia Pelo menos aqui no mercado americano Que o 918 Eu compraria um carreira GT Em vez de 918 Todo dia E aqui 600 LT 600 LT Um azul claro Isso daqui é uma Spyder E aqui nós temos uma 765 LT Carro que muito recentemente foi lançado aqui nos Estados Unidos Ele colocou Ele optou pelos bancos mais confortáveis Volante de Alcântara Aqui o motor aqui atrás Ele não optou por ter O scoop no teto Que aí se tivesse o scoop no teto Passaria ali embaixo do vidro Então no retrovisor você consegue ver a fibra de carbono Aí aqui F8 O V Mesma configuração da minha Absurdo Escapo da Novitec Essa F8 é muito bonita também Carro muito, muito bonito mesmo Ele colocou em sufio Até aqui na frente Muito bonito Carro lindo Aqui nós temos essas 120 Spyder Eu já trouxe esse carro no canal Pra vocês Aventador Que foi envelopado Não, não foi envelopado não Esse aqui é o Pirelli Edition Que legal Raro de ver um Pirelli Edition na cor amarela Eu nunca vi ainda Que legal Ele trocou A asa, né Aqui nós temos mais um R8 Tração traseira azul Turbo S Só que isso aqui é conversível Quase igual O meu Com uma 458 Spyder aqui 430 Spyder Mais uma F8 Aqui nós temos um Turbo 997 Que cor linda nessa 488 Spyder Caramba, muito bonito Com interior vermelho Botou umas rodas gigantescas também Muito bonito Muito bonito Eu gosto muito Isso aqui eu acho que se chama Grigio Médio Muito bonito Aqui, mais uma 360 Spyder Interior caramelo Configuração clássica dela, né Aqui uma California T GT4981 Freight Cerâmica E esse daqui não é o Miami Blue Esse daqui parece o Golf Blue Então é PTS Banco de carbono Costura amarela Caramba, que fenomenal Ficou muito bonito Uma 599 aqui Com as rodas da Da GTO Ele colocou as rodas da GTO Colocou até parafuso de Titânia Ah, esse carro eu tava vendo na Ferrari Não muito tempo atrás Configuração muito bonita Muito bonita mesmo Escapamento é trocado Com os inserts do Daytona Como se fosse um Um creme mais claro Aqui uma 430 Spyder, né Configuração clássica Poço Corsa Com interior caramelo Freio de Opa, essa roda já foi pintada Porque tá muito brilhosa Essa não é a cor original, não Aqui um GTS 991.1 Ele colocou umas rodas OZ Freio de cerâmica Difícil ver Freio de cerâmica Nesses carros Quando foram configurados Aqui mais um GT3 RS Só que esse aqui é Laser Green Muito bonito Mas esse não tem os bancos de carbono Tem os bancos normais E aqui Vamos começar Ai, aqui o 992 Ah, o meu amigo Tá mostrando Eu acho que o escapamento Do GT2 RS Aqui nós temos o 992 Turbo S Muito bonito Ah, aqui Ele colocou os escapamentos clássicos Ele não botou o escapamento esportivo De quatro ponteiras Que ele optou Porque o escapamento esportivo Se não vem um oval Só de cada lado Eu particularmente Acho isso mais bonito Mas é muito pessoal Aqui nós temos uma Huracan Tração traseira Olha Vai ter vídeo no canal Eu andei nesse carro Gostei muito Que carro bom Muito bom mesmo Eu particularmente Se eu tivesse que comprar a Huracan Eu compraria a tração traseira Pela questão de diversão Somente por isso Esse aqui ele não optou Pelos freios de cerâmica Eu colocaria os freios de cerâmica Aqui nós temos uma Galhar do Spyder Primeira geração Câmbio e Gear Que um pouquinho É o calo desse carro Mas fora isso O carro é incrível Aqui nós temos uma Huracan performante E galera Não sei se vocês Conhecem esse adesivo aqui Mas esse adesivo aqui Tem muita maldade Nada mais é Que o adesivo da Underground Race Então Podem ver que Aqui você já está vendo Que essa parte De metal polido Aqui não é original E se vocês veem Deixa eu ver Se eu consigo ver O turbo dela Ali Eu consigo ver Olha o turbo dela Galera Não sei se vocês conseguem ver Turbo gigantesco ali O blow off aqui Simplesmente fenomenal Agora Isso daqui é brincadeira Pneu Quando você vê Esses R888 Você sabe Que tem muita maldade No carro Porque Quando a galera Coloca Não é brincadeira Realmente Não é brincadeira Ele trocou as rodas Também Ele colocou As rodas diferentes Esse é um foguete Uma outra Galhar De primeira geração Huracan Tração traseira Só que Essa daqui Não é a Evo Aquela lá Que eu mostrei Para vocês É a Evo Fenomenal Mais uma Huracan Tração traseira Mas essa é Com Que legal Galhar Do Facelift Performante Esse verde É lindo Esse verde Se chama Verde Itaca Muito bonito Muito bonito Nós temos Mais uma Evo Tração traseira Só que Com as rodas Trocadas Prata E aqui Nós temos Mais uma Performante E essa Performante Se eu não me engano Acabou de entrar A venda Aqui na Lamborghini Que o vendedor Me mandou Ela Me mandou Foto dela Se eu tinha interesse É Tá ali Até com a placa De dealer Que dealer É concessionária Fenomenal Muito legal Configuração Bonita Ficou bonito Esse azul Com freio amarelo E aqui Nós temos Uma Urus Vermelha O tamanho Da roda Dessa Urus 23 Tamanho 23 225 Na frente É um monstro A traseira É 325 E aqui Nós temos Uma Outra Huracan Mas essa daqui É tração Nas quatro rodas Ele que tocou A roda Esse carro Ele é amarelo Não Ele é amarelo Fosco mesmo Ele não colocou Nem o PPF Fosco Não Isso aqui É só o PPF Que ele colocou No carro inteiro Mas o carro É amarelo Fosco De fábrica Pelo que parece Muito bonito Que ficou Muito legal Mesmo E aqui Mais de perto O R8 Tração traseira Particularmente Carrinho Eu não andei Nesse tração Traseira Ainda Mas eu imagino Que seja um carro Super divertido Basicamente Uma Huracan Tração traseira Banco Banco todo De alcantara Absurdo Demais Roda De cubo Rápido Freio De cerâmica Gigantesca Olha a traseira Desse carro É muito absurdo Simplesmente fenomenal Esse carro aqui É de um amigo meu É Sintesa Ele veio Para o evento Aqui Agora a placa dele Não está muito Inspirada não Galera Novembro 6 2020 Primeira vez Eu acho que ele usa o carro Desde que ele comprou Ele nunca tinha usado Até agora É o carro dele mesmo Muito legal Duas cores Meio do banco vermelho Volante vermelho O teto também é vermelho Em alcantara Carro lindo Então O carro está novo Esse carro eu acho que não tem Não tem mil milhas Está novo 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 Aqui nós temos um outro Huracan Vamos voltar aqui Ali na 720S Que eu quero trazer Para vocês Eu sei que vocês gostam Bastante O interior aqui Todo preto Todo detalhe Da fibra de carbono Interna dela É fosca Que é satinada Carro muito bonito E não só bonito É um foguete Essa daqui é um branco Com cinza Com um pouco de prata Lembra até a nova cor Que a BMW colocou Na M2 Competition Muito parecida Que se eu não me engano Eles chamam de Rock and High Silver Aqui nós temos Mais um R8 V10 Plus Eles estão me procurando Eu gosto desse carro Eu já tive o prazer De andar nesse carro E eu gostei Agora O único problema Que eu não comprei O carro Para você Falar para vocês O que aconteceu O painel Estava começando a dar bolha E o cara tinha deixado No sol Então acabei Não comprando Esse carro específico Mas fora isso O carro estava zero Esse é um outro carro Interessante O R8 do novo Tração traseira Esse aqui Amarelo Carro muito bonito Muito bonito Então galera Aqui está o carro Que estava Completamente Coberto Então o GT2RS Eu não sei o nome Dessa cor Mas essa cor É PTS Não é o Lizard Green Apesar de parecer muito Não é Ele colocou Tudo de fibra de carbono Tudo Botou o escapamento Dessa Rift Agora posso falar O GT2RS Do meu amigo Está muito Mas muito mais alto O escapamento Na minha percepção Muito mais bonito Ele colocou A lateral de carbono Botou Roda Duas peças Ou três peças Com o lip de carbono A frente também Carbono Botou os Connords Bonito Bonito Esse daqui Ficaria bonito Ao lado do GT3RS Essa cor Sem essas coisas Claro Tem dinheiro aqui De carbono Tem Você viu ali do lado Olha só Tem 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 O cara gastou aqui Uns 40 mil dólares Foi fácil Foi fácil Olha aqui Olha só Que loucura Cara agora a impressão Que dá Que a roda é menor Mas a roda Eu acho que é Porque eu acho Que a sua é 21 Não É 20 e 21 Também lá A tua é 20 e 21 E a roda aqui A roda aqui Libra de carbono Que tá deixando ela menor Essa daí Olha lá É barra o que? 21 É mesmo É a roda da Vorsteiner Eu acho É da Vorsteiner Ali o vizinho da Vorsteiner Legal Nós estamos saindo aqui do encontro Vamos lá Alex Vai na frente Galera Se esqueça já de deixar o like Compartilhar com os amigos E se inscrever no canal Que ajuda demais O canal a crescer E o meu muito obrigado Barulho do GT2RS Bem cheio O encontro Muito legal Primeira vez que eu venho Nesse encontro aqui Mas realmente ficou muito legal E galera Estamos saindo aqui do encontro Vamos passar ali na Audi Do sul de Orlando Porque eu quero dar uma olhada Num carro Chegando lá Eu falo mais pra vocês Barulho desse GT2RS É O GT2 faz um barulho alto Mas a 458 Vocês viram Acho que Sei lá Foi 4, 5 mil giros Mas ali Lá no reflex Esse carro 458 é lindo De qualquer jeito E algo muito curioso Eu encontrei O único dono anterior Desse carro Nesse encontro Então Ele veio falar comigo Ele falou Cara você comprou esse carro Na Ferrari E Aí ele Por mais ou menos De quanto tempo Você tem esse carro Aí eu falando com ele Na boa ele falou Cara esse carro Eu acho que era meu Dito e feito Era mesmo Muito legal Encontrar um cara Super gente fina Sabe E E Estava contando que Ele trocou esse carro Para uma 488 Ordenar uma 488 E Hoje em dia Ele se arrepende Profundamente De ter feito Mas faz parte Aconteceu Mas eu Sou muito grato Por isso ter aconteceu Da forma que aconteceu Porque eu consegui ter o carro Literalmente Dos meus sonhos Configuração dos meus sonhos Vermelho Com Interior preto Tudo de carbono O barulho é bonito Tudo de carbono E pinça amarela Também Que particularmente É o que eu gosto muito Então Muito legal E um dia Quem sabe Eu Deixe aqui nos comentários Se vocês querem saber A história De como é que foi Comprando esse carro Que foi algo bem inusitado Eu não estava planejando Comprar E eu posso trazer um vídeo Como se fosse Uma resenha Na garagem Contando um pouco De como é que foi Como que eu fui parar Na Por que que eu fui parar Na concessionária Para comprar esse carro E como é que foi A compra Um pouquinho Curioso E um pouco diferente Do normal Engraçado que Eu fui lá parar Por causa da minha esposa Que é o mais incrível Só deixar Isso para vocês Então saindo aqui Já tem os fotógrafos Aqui é a área Que entra o serviço Da Porsche Então vamos lá Vamos aqui na Audi Que é bem próximo daqui Chegando lá Eu explico um pouco O que que nós Vamos estar fazendo Que carro nós vamos Estar vendo Ligar seta Então Vamos falar que é um carro Que Tem muitos cilindros Mais especificamente Dez cilindros E é um carro que Então o carro Como eu estava falando Tem dez cilindros Aspiradão Então Algo que Eu ainda Não vi esse carro Essa versão nova Até hoje No encontro Acabei vendo Achei o carro Muito bonito Então Quero Dar uma parada aqui Junto com o meu amigo Para Para nós podermos Analisar o carro Então Vamos aqui na Audi Então galera Olhando aqui o R8 Isso aqui é um tração traseira Isso aqui é Cinza Interior branco Costura toda diamantada O alto-falante É aqui Teto todo em Alcântara Então Aqui Todo digital Isso aqui tem todo Painel em couro Com fibra de carbono Isso é muito legal Muito, muito legal É Você não fez isso antes Você lembra? Sim Isso Isso não foi assim Não foi Não foi Isso foi mais exposto Tudo isso Não foi Não foi É muito, muito legal Muito, muito legal Não foi Muito, muito legal E Aqui é o tração traseira Não sei Deixa aqui nos comentários Se vocês acham que o tração traseira É mais interessante Ou tração nas quatro Então Muito legal Aqui a marcha Desse dia da Da Audi Aqui até O airbag É costurado Pra poder Ligar O carro Isso aqui não tem o botão Do escapamento São da Bangaloo Soleira Pra ser acesa Aqui Particularmente Achei o carro Não fechei Então vamos lá Então o carro Muito É É É Bem legal Bem legal Só Adiciona um pouco de peso Aqui as rodas Freio de metal Isso é algo que eu não gosto muito Então Estou conversando com eles Se por acaso Viesse ordenar esse carro Teria como pedir Cerâmica No tração traseira Apesar de não ser Um opcional Que está disponível Então seria Pedir pra Audi Se eles conseguem colocar No tração traseira O freio de cerâmica Que aqui pro mercado americano Não tem Eu particularmente achei Muito bonito o carro Muito bonito mesmo Escapamento Precisa ser preto Precisa realmente ser preto É só a ponteira Que você vê que lá dentro Está o escapamento Difusor Em black piano O carro está muito bonito Aqui 10 cilindros 5.2 Ai eu esqueci de mostrar o preço Que eu sei que vocês sempre Gostam bastante De ver o preço Vou mostrar aqui o preço Pra vocês Desse daqui Estamos falando 166 E a base dele É 142 mil dólares Então Carro muito legal Muito legal Aqui É muito legal É muito legal E embaixo, quando você vê, ele exaustou todo o calor e tudo E é completamente... Sim Eu vi a geração anterior e embaixo, foi como o Ferrari, foi completamente aberto E a diferença entre o seu carro e o outro, é durável para o gravel O Ferrari não pode fazer isso Isso não é sua preferência Então, para o outro, é meio assim, para todo tipo de carro Oh, muito bom Deixa aí nos comentários se vocês acharam esse R8 legal Cara, eu achei o carro muito bonito mesmo, fenomenal E aqui, ó, tem um RS5 e aqui nós temos um RS7 Então a seta, ele está falando que é contínua Sim, parece muito bom Pô, cheio de... Cheio de maldade no coração Então, galera, vamos ligar aqui a 458 E vamos conversar um pouco Então, galera, vocês viram esse R8 tração traseira? Achei o carro fenomenal Gostei muito do carro A configuração não é para mim Eu não sou muito fã desse... Desse... Eu acho que é Daytona, cinza Daytona Com interior branco E eu, particularmente, eu prefiro o banco Se eu tiver a opção de escolher, eu prefiro o banco Que eles chamam de Race Shell, né? Que você tem mais suporte Ele é um banco mais duro Mas ele tem mais suporte Que nem como se fosse esses que eu tenho aqui da 458 Só que esses da 458, eles são de fibra de carbono Esses da Audi não são de fibra de carbono E também uma coisa que eu não sou muito fã Eu não sou muito fã desses freios de metal da Audi Eu não acho que eles sejam muito, muito bons Então eu gostaria que eles tivessem freios de cerâmica O vendedor estava me falando que nesse tração traseira Não é possível você ter freio de cerâmica Nesse modelo 2021 agora Isso Ele me falou de um modelo que talvez eu consiga estar pedindo Ainda não tem preço Nem do carro, nem dos opcionais Mas ele, a Audi já falou que está pensando em fazer Segundo ele, eu não sei se é verdade, né? Vendedor Ele está me falando que vai ser uma produção bem pequena de carros Eles não vão trazer muitos carros aqui para os Estados Unidos Mas eu poderia pedir do meu jeito E ser uma versão especial Freio de cerâmica E algumas coisas mais que eu gostaria de ter no carro E também escolheria a cor, interior e tudo mais Parando passar aqui O cara colocou baixo Olha como o passar está baixo Baixo, 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 baixo Realmente rebaixou muito Então eu acho que seria bem interessante É isso que eu estou pensando Estou considerando Então eu não sei preço ainda Então eu não deixei depósito, nada Mas eu falei que eu tenho um grande interesse no carro Dependendo de como seja o valor E o quanto limitado seja a produção Então é algo que seria legal Só mostrar aqui para vocês um pouco Olha aqui as opções Ele já me deu Eu já até marquei E deixei eu marcar só os opcionais Que é uma parte dos opcionais que eu gosto Deixa eu virar Dynamic package Freio de cerâmica Isso daqui que eu quero muito Não sei se a câmera está focando Mas Racing Shell Take care, man Cara, super gente fina veio aqui falar Do carro Que o carro era legal Então Racing Shell Que é o banco que eu queria A roda Vem com essa roda de titânio aqui nesse pacote Esse aro 20 Eu não sou Não sei se eu sou fã Do design Pelo que ele me mostrou da roda Mas Sempre pode se trocar E aqui os freios de cerâmica Seis pistões na frente Quatro pistões atrás Aí aqui nós temos Muita perfumaria Que eu posso botar Fibra de carbono no interior Fibra de carbono no exterior Então vocês veem Nada tem preço ainda Nada E com isso Só para mostrar para vocês É 2022 Então é algo Que eu tenho interesse Acho que é um carro muito interessante Eu também considero A Lamborghini Huracan Tração traseira A Evo Tração traseira Acho carro muito legal Então também é uma possibilidade Deixo aqui nos comentários Que carro que vocês acham mais legal A Lamborghini Evo Vai ser mais cara Eu diria que provavelmente Nós vamos estar falando Em uns 80 mil dólares a mais Então o carro Com o opcional do Audi E a Lamborghini Com os opcionais que eu quero É algo para se considerar Eu particularmente gosto muito De ambos os carros Então não vejo Tanta diferença Na questão do valor Não acho que a Lamborghini Esteja no valor Assim Para valer tudo mais Porque é mesmo motor Então o carro É basicamente o mesmo Em grande parte o mesmo Mas é basicamente isso Eu simplesmente quis Compartilhar um pouco disso Vocês viram saindo Do evento de carro Fui parar aqui na Audi Para quê? Arranjar confusão Mas é basicamente Trazendo isso Vocês Eu quero trazer realmente vocês Nessa busca pelo carro novo Quem sabe vai dar certo Esse R8 Quem sabe não vai dar certo Vai ser outro R8 E vocês já viram Que no vídeo passado Eu fui olhar um R8 V10 Plus Mas o modelo anterior E foi um carro Que eu gostei muito Se puder ter Como se fosse aquele carro Novo Tração traseira Eu acho que seria Seria muito legal Então é isso Novamente Só tenho a agradecer A força e a audiência A todos Muito obrigado De verdade Até o próximo vídeo Grande abraço E aí Obrigado.